Opa, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal. A gente vai desenvolver um jogo da forca. Bom, então vamos lá. Jogo da forca. E nesse primeiro vídeo da série, então essa série vai acontecer todas as segundas, né? E nesse primeiro vídeo da série a gente vai desenhar a forca. Então hoje, ao invés do navegador, eu vou usar outro programa. Mas calma, a gente vai programar alguma coisa ainda hoje. Hoje eu vou usar o Inkscape. O Inkscape é um editor vetorial que salva os objetos como SVG. Se você usa Windows e usa os pacotes da Adobe, usa Mac, os pacotes da Adobe e tal, você pode usar o Illustrator. O Illustrator também trabalha nativamente com SVG. E tem outros editores aí. Esses são dois que eu recomendaria. O Inkscape e o Illustrator. Legal? Então vamos lá, olha só. A gente está aqui no Inkscape. Eu não sei usar esse troço direito. Sou programador, né? Não é muito a minha praia isso aqui. Mas o jogo da forca também não é um negócio muito desafiador de se desenhar. Então o preenchimento vai ser vazio. E o contorno... Vai ter espessura de 2 milímetros. Assim, muito bom. Isso aqui é a cabeça do personagem, né? Não, acho que não é bem isso que eu queria. Eu não sei usar isso aqui. Eu vou desenhar aqui e enquanto eu desenho a gente vai adiantar o vídeo para você não ficar me vendo sofrer aí, beleza? Ok, muito bem. Terminei de desenhar aqui, né? E agora a gente vai fazer um negócio aqui que vai ser importante para a gente depois. A gente vai pegar esses objetos aqui, olha só. Selecioná-los. E vou clicar em agrupar. Isso vai criar um grupo. Na verdade é um grupo com um único objeto, mas é um grupo. Vamos lá. Agrupar. Agrupar. Eu vou pegar cada um desses grupos aqui. Propriedades do objeto. Aí está vendo aqui um ID, uma etiqueta, né? Então aqui eu vou fazer assim. O ID vai ser cabeça. Tem um aplicar aqui. Aqui o ID vai ser corpo. Aqui o ID vai ser braço direito. Aqui o ID vai ser braço esquerdo. Perna direita. Perna direita. E perna esquerda. Perna direita. Muito bem. Vou selecionar aqui a área da forca. Propriedades do desenho. E aqui tem um botão em algum lugar. Redimensionar página ou conteúdo. Isso aí. Pronto. Porque o desenho vai ter o tamanho exato da forca. Show. Arquivo. Salvar. E aí eu vou salvar aqui no desktop mesmo. Com o nome de forca.svg. Olha aí que legal. Isso salvou um documento aqui. Forca.svg. Que eu vou abrir. Nossa. Não apareceu. Ah. Aparece aqui. O cake. Com o editor de código. E veja aí. O svg é um formato. Baseado em xml. Um formato texto. Está vendo aqui que legal. Não é? Muito bom. Ah. Bom. Chega de cake. Vamos usar um editor de verdade agora aqui. E aí vamos começar a programar. Nossa parte de hoje aqui. Olha só. Eu tenho ali esse arquivo forca.svg. Né? Eu vou copiar ele. Com o nome de forca.html. Aí aqui eu vou tirar. Olha só. Esses dois códigos aqui. De html e tal. Tá vendo? Deixo o svg aí. E aqui em cima eu vou colocar. Um esqueleto de html. Tá vendo? Sendo que o final do documento eu vou colocar lá depois do svg. Assim. E aí vou abrir esse html. E olha aí. Tá vendo? Meu svg apareceu aqui dentro. Legal? Tem um monte de coisa aqui que eu posso tirar, limpar depois e tal. Mas eu não vou brincar disso agora. Agora eu vou brincar do seguinte. Eu tenho aqui os grupos. Tá vendo? Um grupo com id cabeça. Um grupo com id corpo. E assim por diante. Né? Vamos lá. Javascript. Doc... Opa. Document. Query selector. Cabeça. Tá lá. Achei o elemento com id cabeça. Ok? .style.opacity igual a zero. A cabeça sumiu. Ok? Então assim eu vou conseguir. Dá para fazer inclusive com display. Será? Ele tem um display vazio, né? Deixa eu botar um noni. Olha aí. Vazio volta para o display padrão do svg. Eu não sei se eu posso pôr o block aqui. Poderia, né? Mas tudo bem. Vazio resolve. Legal? Quer dizer, eu posso agora manipular o desenho que eu fiz lá no Inkscape. Se você já assistiu aquela outra série. O joguinho que eu fiz do tanque, né? Que o tanque fica com um canhãozinho atirando e tal. Você já viu isso aqui acontecendo. Então a gente pode manipular os elementos do svg com o javascript. Por quê? Porque com o html5 os elementos do svg são naquivos. Agora isso aqui tudo é html. Não tem muito segredo, sabe? Fantástico isso. Muito, muito prático. Tem uma ferramentazinha que se chama svgo. O svgo... Ele otimiza o svg. Vamos editar esse arquivo agora. Veja só. O svg otimizado. Está vendo? Qual que é o problema? Ele tirou os meus grupos aqui. Então esse svg ficou muito menor. Sem aquele monte de namespace. Aquele monte de lixo. Mas ele tirou os grupos, né? Então... Deixa eu ver se tem algum jeito de manter os grupos. Svgo... Preserve... Gru... Ai, Cris. Achei complicado demais. Eu estou com outra ideia aqui. Vou pegar esse otimizado aqui. Olha só. Ele tem vários paths. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, não vai rolar. Eu vou ter que otimizar a mão esse svg aqui. Vou ter que tirar o lixo. Então vamos lá. A gente vai acelerar a câmera enquanto eu faço o seguinte. Olha só. Eu vou vir aqui e... Pum. Remover o lixo. Está vendo? Dockname do Sodpog. Versão do Inkscape. Isso aqui. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui no svg inteiro. A gente vai acelerar a câmera. E a gente já volta. Muito bem. Está aí. Olha só. Eu reduzi o svg. Removir aquele monte de atributo que tinha. Só para te mostrar agora aqui como o código fica. Olha só. Então toda vez que tem um path desse aqui. Tem uma porção de coordenadas aqui. Que é o desenho à mão. Isso aqui podia ser só uma linha. Mas eu fiz questão de fazer à mão. Para dar essa impressão de que foi desenhado a caneta mesmo. Sabe? Ficar com essa cara meio de rascunho assim e tal. E é isso. Está feita aqui a nossa forca. Legal? A gente pode com JavaScript com facilidade agora aqui. remover e fazer aparecer elementos nela. Legal? No vídeo da semana que vem a gente vai colocar a VueJS aqui. E a gente vai fazer com que um placar. Um único número lá. Tua carna, viu? Faça aparecer e sumir coisas aqui no joguinho da forca. Beleza? Então é isso aí. Até a semana que vem. Não esquece de deixar seu comentário. Porque antes do vídeo da semana que vem. Na quinta tem o vídeo respondendo comentários aí. Então deixa seu comentário aí. E valeu. Ah sim. Eu queria lembrar você do Campus Online. Campus Online. É o seguinte. A gente está vendo aqui uma aplicação construída com VueJS. E exatamente agora a gente está publicando lá no Campus Online um curso. que é um curso de PWA. Então se você gosta de JavaScript. Se você gosta de front-end. Você tem que dar uma olhada lá no Campus Online. Tem um curso de PWA lá. Que a gente está publicando agora. E tem muito mais conteúdo lá. Python, JavaScript, PHP, Linux. Um monte de coisa lá para você. Se você é programador hoje. Trabalha com web. Tem conteúdo novo todo mês. Mas aproveita agora. Que está sendo publicado lá. O curso de PWA. Você vai gostar. Você vai achar interessante. Legal. A gente vai deixar o endereço aqui na descrição. Mas é bem facinho. Campus.vizie.com.br Você não vai se arrepender. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma